A melhor forma para você entender se um franqueador é confiável ou não é conversando com a rede de franquias já existente. Durante o processo seletivo, o franqueador vai lhe prometer uma série de serviços que ele pretende cumprir com você durante o período contratual. Obviamente, você tem que acreditar na palavra do franqueador. Uma relação de franquia é uma relação de extrema confiança, mas vá checar no mercado se realmente todas as promessas são entregues pelo franqueador no dia a dia da operação. É muito importante fazer uma relação ganha-ganha. Então, não adianta você entrar num negócio não confiando no franqueador, mas você pode entrar no negócio achando que o franqueador vai te dar todo o suporte necessário para que você tenha uma franquia de sucesso.